Fala meus amanteigados, hoje aqui nós vamos falar de One Piece, mas não vai ser eu que vou falar né, porque quem foca em muita coisa não foca em nada, eu falo aqui de filme e série, de anime eu não manjo muito, então eu trouxe um cara que manja muito, um amigo meu, Mitch Cardoso, também conhecido como Henrique Juliano da Shopee, bora que o vídeo é com ele hoje, vai Michelito ó! Bom dia, boa tarde, boa noite amanteigados, fãs do Pipoquinha na Manteiga, o canal Pipoquinha na Manteiga me cedeu o espaço para falarmos hoje sobre One Piece, a série da Netflix, antes de começar, além dessa homenagem aqui que eu já estou fazendo, quem é fã sabe quem é, eu vou fazer mais uma homenagem e um favor pra vocês, porque eu tô com essa cara aqui que eu ainda não fui na Pet Shop, tá horrível, só um pouquinho, não era bem, infelizmente não é bem o que eu queria, mas ó, uma homenagem ao vice aumenta, virante garpe, então tá gurizada, vamos lá, fazer um breve resuminho aqui, inspirado em um dos mangás mais icônicos e longevos da cultura pop japonesa, One Piece a série chegou no dia 31 ao catálogo da Netflix, a produção em live action conta a história do pirata Monkey D. Luffy e sua tripulação em busca do tesouro conhecido como One Piece, enquanto navegam por oceanos perigosos e enfrentam adversários, a série foi lançada com oito episódios, a produção é comandada por Stephen Maeda, que trabalhou em Lost e Arquivo X, assessorados por Eiichiro Oda, criador do mangá lançado em 1997. Vocês entenderam? O mangá, ou seja, a obra original, foi lançada em 1997. Tem aí, 26 anos, uma conta rápida. Esse Eiichiro Oda, quem criou essa história, se um dia eu ver ele na rua, eu vou agarrar ele e beijar ele na boca. Ai, Eiichiro! O live action atingiu o primeiro lugar do top 10 de 84 países, superando Vandinha e Stranger Things. A produção adapta o primeiro arco do mangá One Piece e quebrou a maldição das adaptações live action inspiradas em anime. Ao contrário das adaptações de Cowboy Bebop e Death Note, One Piece atingiu 83% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. Eu não sei se eu falei certo a pronúncia desse bagulho aí. Então vocês estão entendendo onde eu quero chegar? 83% de uma adaptação de anime. Quem acompanha, quem gosta assim como eu gosto, com todo respeito, deve ter as suas opiniões sobre as outras adaptações. Mas assim, essa do One Piece, cara, essa do One Piece superou tudo que vocês possam imaginar. Eles conseguiram, como diz a palavra, adaptar, resumir, encurtar, de uma forma magnífica, quase 100 capítulos do mangá em 8 episódios. Os atores são maravilhosos, a caracterização ficou maravilhosa, ficou, como a gente costuma dizer, fanservice. Tem 95% de fanservice praticamente ali. Assim, ó, Deus que me perdoa o que eu vou dizer. Cada um com a sua opinião, mas não vai dar pra reclamar de fanservice dessa vez. Em outras adaptações, muitos fanservice eram horríveis. Essa não tem como a gente reclamar. Ah, não tem como a gente reclamar. As cenas de luta, de ação, efeitos especiais, óbvio. É uma obra pequena pra Netflix, vai ter alguma coisinha assim, sabe, pra um olho mais crítico. Ali! Ah, por favor. Se bem que tá rolando na internet aí uma ceninha, que sinceramente eu não sei como é que eles não viram aquilo. Mas isso passa. Juro pra vocês que aquilo ali passa. Tanto que eu não vou mentir, eu não notei. Eu só notei, sabe, a gente fica assistindo com aquele brilho nos olhos que o que tiver de erro, tu não enxerga. E aí acharam um erro. Por enquanto, onde eu vejo, eu vejo um erro grave só. Tá rolando na internet aí, quem pesquisar vai achar. Eu não sei se, infelizmente, eu não tô aqui expondo muito o meu lado fã. Pelo menos foi o que o John pediu pra mim. Que eu abusasse do meu lado fã nesse vídeo. E é o que eu tô fazendo. Eu estou aqui sim, senhoras e senhores, incentivando vocês a assistir essa obra. Eu chego a tentar ter medo de me exaltar muito aqui, né? Porque é que assim, ó, ficou muito bom. Ponto. Ficou excelente. É pra todas as idades. Mesmo quem não acompanha a obra, se começar a assistir a série... Eu mesmo tenho muitos conhecidos que eu falei, dá uma chance pra mim o passeio então, já que é mais curta. Eles assistiram e foram ver os animes, foram ver o mangá, pra, sabe, saber mais, entender mais. Os japoneses parecem assim que tem o poder de persuasão num bom sentido. É que eu não tô procurando achar o termo aqui correto pra usar e não tô achando. Como assim persuasão? Então, em muita obra desses animes ou até mangás, infelizmente com exceções, mas a grande maioria, eles passam muitas lições importantes pra gente levar pra vida. E o One Piece, pra mim e pra, com certeza, todos os infinitos fãs aí que eu sei que existem, ele apresenta pra nós uma imensa quantidade de lições. Mas a principal é, acredite sempre nos seus sonhos. E isso é maravilhoso. Toda a parte dramática, toda a parte cômica que o anime e o mangá nos mostram, esse resumo lindo, maravilhoso de oito episódios, eles conseguiram passar pra vida real. Eu me seguro pra não me emocionar falando. Sinceramente, eu vou assistir de novo, é isso que eu vou fazer. Não tem mais o que fazer. E orar pra estar vivo até o live action chegar onde o anime e o mangá estão. Infelizmente, acho que vai demorar. Mas tomara que venha. Tomara que aconteça. Oremos. Se eu for querer enaltecer pra vocês alguns pontos negativos, eu acho que o que eu posso dizer de ponto negativo é que, infelizmente, só tem oito episódios. Podia ter sido mais. A gente entende a questão da produção pequena. Primeira vez. Os outros live actions já não foram bem quistos. Pra segunda temporada, e vai ter que ter uma segunda, vai ter que ter uma terceira, vai ter que ter uma vigésima quinta temporada, se Deus quiser. Vai ter que ter mais episódios. Então, pessoal, One Piece, a série que está na Netflix, vou resumir pra vocês assim. É uma delicinha. Os responsáveis conseguiram fazer uma adaptação tão boa, tão legal, que quem é otaku, talvez, quem é otaku vai entender o que eu quero dizer. Nós otakus, ou otakus, cada um pronuncia de uma maneira, e azar, porque é japonês, não é português mesmo, então, né, às vezes ou sofremos preconceito, não digo assim, nós, nós otakus, mas recebemos muito preconceito, por exemplo, assim, fulano assiste o desenho tal. Ai, desenho. Ah, mas não é desenho, é um anime. Ai, é anime, aquelas coisinhas japonesas, os olhinhos puxados, não sei o que. É, só por causa disso, muita gente, pelo menos, não dá uma chance. Aí eu volto rapidamente lá, uns minutos atrás aí no vídeo, que eu falei assim, ó, eu não sei como, e graças a Deus, pelo menos alguém consegue fazer isso, os japoneses têm um poder de persuasão, no bom sentido, poderosíssimo, pra fazerem essas obras, animes, mangás, repito de novo, com exceções. Animes, mas a grande maioria é que passa muita, muita lição, passa emoção pro telespectador, pro fã, muitas pessoas que eu indico animes, ovas, que a gente chama que seriam os filmes de animes, depois que assistem, pegam um gosto. Podem não se tornarem, assim, otakus, mas vão olhar uma coisa ou outra e vão, assim, ó, eu arrisco a dizer que às vezes a tua vida muda por assistir isso. E aonde eu quero chegar é o seguinte, essa série do One Piece não é só pelas pessoas envolvidas terem conseguido fazer uma adaptação aos olhos de quem já é fã perfeita. Eu, como fã, sinto que quem antes não dava uma chance pra essa cultura, se der, não vai se arrepender. Ninguém é obrigado a amar de paixão, mas, de novo, assim como eu já pedi pra outras pessoas, dêem uma chance. Eu tenho certeza que, no mínimo, se arrepender de assistir, vocês não vão. E eu acredito que, graças ao que conseguiram fazer nessa adaptação dessa obra, vai ajudar a crescer esse público. Esse público vai aumentar graças a essa adaptação. Eu tenho fé nisso aí. Então tá bom, pessoas? Aqui, como eu falei, foi um fã dando uma... tentando dar uma breve opinião sobre essa obra. Sim, com muito gosto. Eu vou eternamente chamar de obra. Não vou só chamar de produção. É uma obra. Eu faço... como é que os japoneses fazem? Eu faço assim... Eu faço assim... Eu faço assim... Excelente! Não esqueçam, hein? Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. E se quiserem ver de novo eu aqui fazendo palhaçada... E agora foi fraco, hein? Deixa eu me soltar pra vocês verem. Pede pro homem aí que ele me chama de novo. É só seguir ele aí, curtir, compartilhar, como eu falei. E chamar o Mitch de novo. Manda o Mitch vir de novo aí. Certo? Obrigado! Beijo pra todo mundo, ó. Essa homenagem é para o Garp. Mas o meu personagem favorito é esse aqui, ó. Credo, hein? Sim, tá faltando mais par porque eu quebrei esses dias sem querer. E aí E aí E aí